Eu não posso acreditar o que eu só ouviu Poderia ser verdade? Eu sou a menina que eu pensei que eu sabia Ai ai O que me prometeu a amor Onde você vai? Ninguém nunca sabe Ninguém nunca sabe Ninguém nunca sabe Ou was eu a fool Who fell in love in his own dream E agora você diz que quer viver Estar a new life today Those words I thought you'd never say I got you 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 I got you